Olá homens sapiens sapiens, hoje eu vou mostrar a você o poder da GT 710, casca grossa que não tem coração de destruir qualquer jogo com seus 90 mil fps. Ela é tão guerreira e tão velha, que primeiro os homens das cavernas criaram a GT 710 e depois a roda, mano. Ela é muito velha mesmo. Então pra começar eu vou falar minha experiência com ela e depois eu vou mostrar o benchmark armador. Então, minha experiência com ela foi boa. Boa por quê? Porque eu não exijo muito dela. Ou seja, eu jogo jogo popular e eu não ligo pra gráfico. Então, pra mim no low tá safe. Como eu dizia João no core de Modern Warfare, a 10 fps com tudo no low em 80p. Quanto mais low, melhor o desempenho. Mas voltando a minha experiência, ela rodou todos os jogos que eu gosto e na verdade eu nem sei. Todo dia que eu tô debaixo da cama chorando e escutando California queixo eu penso. Será que é ela que é muito boa ou será que é eu que não sou exigente? Mas é sério, ela é muito boa. E outro fator muito bom dela é que eu não sei se é meu gabinete ou se é ela, mas ela é mais frica ou oculista do que os próprios Peaking Blinders. Sim, a maioria dos jogos ela não esquenta. Então, é de boa. Mas, principalmente, eu acho que ela é muito forte porque ela já aguentou muitas cagadas que eu já fiz. Porque eu já fiz overclock no talo, já joguei Fortnite enquanto streamava, usava parsec e tava na aula do Meet. Então, pra mim, ela é uma guerreira que sustentou tudo que eu queria. Se você for um player que não liga pra gráfico, você pode pegar ela. Eu lhe aconselho, se você quiser desempenho melhor, você compre a RX 550 ou outra nesse nível. Mas, se você não tem dinheiro e é pobre, aí você compra a GT 710 que roda alguns jogos. O DRX 550 é que não precisa de fonte de alimentação adicional. Ou seja, você que tem uma fonte alawakbar vai poder usar ela. Agora, vamos para o Bento e Mark. Olha só! Aqui, pra começar o Fortnite, um jogo que é muito pesado e que agora a Epic Gaming tá tentando trabalhar nisso pra entregar uma tecnologia de otimização muito boa. E já na Alpha, que ainda não está nem na Beta, ele já consegue fazer um bom trabalho porque meu PC não roda nem a 30 FPS no lobby. A GT 710 não roda direito no lobby do Fortnite e simplesmente com esse modo de desempenho consigo rodar tranquilamente numa qualidade ótima, que ainda dá até pra streamar. E aí 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 Já o CSGO que é um jogo mediano E aí 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 Pior configuração De 2x antes de ser rilhado E... É O Rocket League ele roda numa boa Eu estou jogando o Rocket League de boa Dá pra jogar de boa, tranquilão Só basta você não ativar os efeitos Ou ativar os efeitos moderadamente Com a qualidade alta ou média Mas aí vai dependendo Se você quer mais efeito Diminui a qualidade Bota em qualidade Ou desempenho E aumenta o efeito Ou você bota em qualidade E diminui os efeitos Porque o efeito Suga Está em muita FPS do seu jogo Então Não dá pra você colocar tudo no Ultra E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.